Demócia do Sugar, demócia do Paulistano, vem o Crape, vem o avanço, é a hora do Crape, faltando 30 segundos, escapou, não avanço, não! O fim do jogo pode fazer diferente. Tem um amigo nosso aí, ele não sabe quase nada de basquete, é um tal de Birabello, você já ouviu falar? Ô, grande abraço, Birabello. Vamos pro jogo, vai terminar, avanço, subiu, não estouro do cromômetro, craque, 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 em 2025, amanhã a decisão, se o Regatas ganhar, tem subido, subo 17 de... Voltou pro Thomas, abriu pro avanço, subiu, levantou, bela bola, assistência pro Sugar, dois pontos, Para a equipe do Paulistano, contra-ataque, avanço, Bandei. Paulistano tá na cola, pongo. Pois é, né? Robada de bola do avanço pro tomado. Aragão entrou, Nery. Avanço, voltou, Sugar, avanço de fora, avanço, 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 avanço. Bote, avanço, corta pelo meio do garrafão, assistência, Pedrão vai subir, dois pontos. No toque ainda do Cardoso, recupera, voltou pro avanço, pintou todo mundo, assistência pro Cardoso, dois. Só a quadra toda, deu uma dunk com as duas, em cima de todo mundo ali, boa bola. Fabrício, agora... Avanço, vem o homem, vem o craque, vem a máquina, subiu, assistência, Dani, não dói. Partida, vem o... Ih, olha, roubado. É a hora do craque, avanço, chorou, chorou, chorou. Perdiu o Danilão, avanço, dois. Olha o Kazé, de três, Kazé, puta bola. Avanço, pega o rebote, vem puxando contra-ataque, Bela Pinta. 3x0, Paulistano, no quarto, quarto de partida. Vem o avanço, subiu, pra tirar o zero do placar, dois. Espetacular, a bola de três dele. Sobe para 21, a vantagem, faltando 650. Olha o avanço, roubou. Caio Matias, avanço, recupera a bola para o Paulistano. Passe para o Nery, bandeja. Passe ali, o Caio, né? O que será que ele está ouvindo? Ah, não sei, hein? A transmissão, o Monez embalou. Olha, grava, o que está acontecendo? Perdeu a bola o Flamengo. Contra-ataque do avanço, gol. Pelo aumento do Paulistano, no segundo quarto, parcial de momento, 27x11. Tentou o avanço, abre. Dois pontos mais para o Corinthians, 45x41. O Paulistano tem mais rebotes ofensivos do que o... O jogador, que é o Cardoso. Segurou a bola, o avanço. Na cabeça, engatilhou, avanço, avanço, avanço. Avanço, cruzou a bola. Para o... É... Mesmo com as substituições, nenhum dos dois times diminuiu... Roubada de bola do avanço, roubou... Ele cantou a bola, Wagner. Olha o... ...dilho. Ah, de memória. Ah, Flavião, temos um desafiante aqui, Flavião. É, o Data Robson. Cardoso. Pediu espaço ali, o Cardoso faz abertura, avanço de três. Avanço, corta a luz do Aragão. Avanço, preparou, engatilhou de três, avanço, avanço. Avanço. Entra a infiltração, avanço, vai lá dentro, dois pontos. Abéis. Impressionante, o ritmo é alucinante. Olha o Lucas, olha o avanço, dois. No meio, círculo central, entra se aproximando do garrafão. Luiz agora, busca a infiltração, bom passe do Luiz para o avanço. Fazer ali para impedir a infiltração dele. Trabalha a bola, Paulistano Thomas, bela assistência ali do passe. Ali o jogador que é o número nove do Paulistano. Olha a bola. Esses atletas todos que fazem um esforço danado, tanto os atletas como as famílias, para eles estarem ali. Avanço, voltou para o Cardoso, aperta a marcação, o Airo. Olha o avanço, dói. Paulistano vem limpando aí. Avanço, dois pontos. Luiz. Olha o passe, Luiz, para o avanço, falta aí, sexta. Caio de novo, eu acho que isso funciona. É, diga, o pai visto no homem, você vê. Olha o avanço de novo, Caio, a bola. Martins. Avanço, passou no meio de dois, foi lá dentro, lá dentro. De dois pontos, o Corinthians. 47 a 45, o avanço, bandejinha. Luiz. Passou para o avanço, achou o espacinho ali. Pontos do Flamengo. Vizca. Abriu para o avanço de novo, penetrou o avanço do Flamengo. Pelo lado do Botafogo, Dedé, número 6, Eric, 7, Enzo, número 9, o número 11. Defende muito bem também. Recupera a bola, Paulistano, avanço. Para o Thomas, vem na bandeja, o Thomas, dois pontos. Exato, Paulistano, muito forte. Todos os sentidos, né? Tanto em ataque armado. Corinthians, Jamelão, aparece o craque de... Assinado para a Tielena, das mães apaixonadas pelo basquete da base. Paulistano, faltando, 2 e 22. Contra-ataque armado, o avanço do Flamengo. Não sai a bola dele, reclama de falta. Contra-ataque do Paulistano, subiu. A briga do rebote intensa ali do 20. Erro de passe para o Martins ali, contentado, o avanço do Flamengo. Carcação do bigode para o avanço. Sentou, partiu para cima ali do atleta do São Paulo, Joca. Ficou apertado, conseguiu, dois. Tirinho do Paulistano, não cai a bola do Rayan. Contra-ataque, avanço para o Cardoso. Subiu, dois. Segurou, avanço. Chegou, dois.